A CEA Equatorial lançou nesta quarta-feira, dia 9, a obra de modernização da subestação São José, que terá potência ampliada para 53,2 MVA, gerando maior qualidade na distribuição de energia a mais de 91 mil consumidores de Macapá e Santana. O presidente da CEA Equatorial, Augusto Dantas, comentou que os trabalhos iniciam em dezembro, com previsão de entrega do serviço pela empresa responsável para abril de 2023. Bem, nós estamos trazendo confiabilidade ao sistema energético da toda a região metropolitana do estado da Macapá. Uma subestação extremamente importante, uma subestação de 50 MVA, são dois transformadores, oito novos alimentadores para essa região central aqui, permitindo transferência de cargas entre a subestação Santa Rita e a subestação Macapá 2. Isso traz confiabilidade, isso traz possibilidade de crescimento do estado. A gente tem visto aí o estado se movimentando, atraindo novos investimentos, a questão do petróleo em Oiapó, que eu tenho certeza que esse investimento do Grupo Equatorial, e não só esse, todos os investimentos sendo feitos no estado, a gente pode citar a subestação Inajá, que está sendo duplicada, a subestação Porto Grande, a linha de serra do navio. Todos os investimentos nossos são para poder trazer confiabilidade e garantia de que o estado terá energia para poder continuar crescendo. O governador Valdez Góes reforçou que os investimentos também trazem reflexo na economia, resultando em mais emprego e renda. Os investimentos na área de distribuição de energia estão 100 por hora. Isso foi uma decisão importante que nós tomamos ao longo desse processo que eu estou governando o Amapá, decisivo para todo o processo de desenvolvimento do estado. A Equatorial entrou fazendo investimentos significativos. Nós já ampliamos, por exemplo, no município de Santana, a capacidade de distribuição, segurança energética em 30%. Em sexta-feira agora nós vamos entregar também a ampliação desses serviços e melhoria da qualidade de distribuição energética na subestação Santa Rita. E hoje aqui será iniciada a obra da primeira subestação construída 100% pela Equatorial. Serão investidos 20 milhões de reais, subestação São José, que vai distribuir e ampliar significativamente a qualidade de energia dentro da região da grande cidade de Macapá. Hoje nós temos duas subestações que fazem isso. É a subestação Santa Rita, então todos já sabem, ali na Padre Júlio, e a Macapá 2, lá na entrada do Curiaú. Então, certamente, essa energia, quando chega nas pontas, sejam por final de linha, ou quando saem da subestação, tanto do Santa Rita quanto da Macapá 2, para o centro de Macapá, chega uma energia com pouca qualidade, ou com baixa qualidade, às vezes queda de energia, desligamento. Então, uma série de problemas que até ali, meados de abril, maio do ano que vem, nós teremos essa cobertura significativamente reorganizada. E, diga-se de passagem, todas elas partindo para um processo tecnológico automatizado. Então, esta aqui será construída desde a primeira pedra, do primeiro tijolo nova, 100% automatizada, aumentando significativamente a capacidade de distribuição, um investimento de 20 milhões de reais. E, com isso, nós teremos, para aqueles que empreendem, seja na indústria, no comércio, no serviço, na hotelaria, nos grandes eventos, no entretenimento, na imprensa, segurança energética, que era todo o sonho do povo mapaense. As obras na subestação consistem na implantação de sete novos alimentadores, além da construção de cinco quilômetros de rede. Com imagens de Joel Supalheta, Rodrigo Silva, Sistema Diário de Comunicação.